O que tem a ver a prova da UEMA 60+, de 2023, com o Pais UEMA 2024? Fica até o final desse vídeo, que é isso que eu vou te contar. E, além disso, eu vou te mostrar o gabarito aqui comentado de todas as questões que caíram nessa prova. Então, se você fez essa prova, assista agora o gabarito. E se você vai fazer o Pais UEMA 2024, já te aconselho a ficar até o final desse vídeo pra você ver a solução comentária de cada uma dessas questões. E pra você ver os meus comentários a respeito desta prova e se realmente ela vale a pena ser utilizada no seu estudo para o Pais UEMA 2024, tá bom? Se a gente não se conhece, é o professor Tiago Araújo, professor de matemática e especialista na prova da UEMA. Olha, se você tá aqui pela primeira vez, vai logo aí embaixo, se inscreve nesse canal. E se você não tá aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, pelo amor de joelho, vá. Se inscreve aí e já deixa esse joinha pra você dar aquela moral e fazer o YouTube entender que você gosta desse vídeo, tá? Então, sem relação, vamos logo para o conteúdo dessa prova. Então, o que foi que caiu na prova da UEMA 60+, 2023? Primeira questão, vamos lá, deixa eu pescar aqui, ó. Primeira questão, progressão aritmética. Uma questão que, na minha opinião, deve ser anulada, tá? Então, se você fez essa prova, fica atento que essa questão deve ser anulada. Progressão aritmética com soma dos termos de uma PA finita. Segunda questão, probabilidade. Terceira questão, mediana. Isso é uma novidade. No Paz, não tem aparecido. De 2009 pra 2023, mediana nunca apareceu. Isso é uma novidade. De repente, a UEMA pode trazer mediana. Isso fez eu acender aqui o alerta. E semelhança de triângulo, que é um assunto que sim, poderia. Então, turma, nesses quatro conteúdos, Será que esses conteúdos poderiam ser a prova do Paz de 2024? Sim, turma, se caíssem esses conteúdos, não me espantaria. O único espanto seria a mediana, que a UEMA não tem costume de cobrar. A UEMA já cobrou média aritmética, simples e ponderada, mas mediana não. Mas, progressão aritmética, probabilidade e semelhança de triângulo, poderia, turma, estar no Paz de 2024. Então, vamos lá, turma, responder essa prova aqui logo ela todinha hoje. E vamos lá, está aqui a prova do UEMA 60+. Então, turma, aqui na prova do UEMA 60+, São apenas quatro questões de matemática. E aí, nós vamos lá para a página 21, Que é onde começam aqui as questões de matemática. Vamos direto aqui, já para o final da questão aqui. Fala assim, ó. Nessas condições, o total de quilômetros percorridos até o final do vigésimo dia foi... Turma, essa palavra aqui, ó, ela entrega essa questão. Não, o total de quilômetros. Turma, total tem a ver com a soma. Soma. Se isso for uma PA, então é a soma dos termos de uma PA. Então, vamos ler a questão agora. A caminhada feita de forma regular é importante para manter a saúde entre os benefícios. Pode ajudar a manter a pressão sanguínea controlada, a controlar os gêmeos de colesterol no corpo e a melhorar a qualidade do sono, do humor, entre outros. Analise o seguinte treino, que um grupo de amigos faz com o objetivo de alcançar os benefícios citados conforme o quadro abaixo. Olha só, considere o primeiro dia como o início dos treinos do grupo de amigos e que eles mantêm essa regularidade. Todos os dias, nessas condições, qual é o total de quilômetros percorridos até o final do vigésimo dia? Aqui que está o problema, Turma. Ele não falou que ele vai acumulando esse somatório. A impressão que dá é que essa questão foi mal formulada. E que aqui na tabela você tem a quantidade de quilômetros percorridos a cada dia. Então, isso quer dizer, Turma, que no final do vigésimo dia não tem nenhuma opção aqui. Porque até o quarto dia, se você somar, 3 mais 3 dá 6, 6,5, 11, 15. Não tem nenhuma opção para os quatro primeiros dias, se eu somar todo mundo aqui. Então, o que acontece? Ele quer, na verdade, que tu calculasse quantos quilômetros essa galera percorreu no vigésimo dia. Mas não, ele está pedindo total. Então, não pode ser o vigésimo tempo. E aí, seria bem bobinho, né? Você poderia fazer aqui por inspeção. Mas, você vai utilizar aqui a fórmula do termo geral de uma PA. Então, eu vou colocar ela aqui. Se você sabe fazer direto, faça, tá? Vou fazer aqui para todo mundo entender a utilização dessa fórmula. Turma, na hora que eu olhei de 3 para 3,5, eu já sei que a razão aqui é de 0,5. Eu sei que o 3 é o meu A1, beleza? E o que o N é quanto? N é 20, porque é o vigésimo termo. Logo, neste caso, a gente vai ter o quê aqui? Que o meu A20 vai ser igual ao meu primeiro termo, que é o A1, mais 20 termos menos 1, vezes a razão, que é 0,5. Turma, olha só. Na hora que eu fizer aqui, quanto é que é 20 menos 1? Isso aqui dá 19. E 19 vezes 0,5, turma, multiplicar por 0,5, é simplesmente pegar a metade do número. Então, qual é a metade de 19? Ora, se fosse 20, a metade seria 10, né? Só que não é 20. É 1 a menos. Então, tira meio, porque está dividindo por 2. Então, vai dar o quê? 9,5. Então, você vai ter 3 mais 9,5. De forma que o teu termo A20 é quem? 12,5. E, turma, pelo gabarito, pelo gabarito, está dizendo que é a letra D. Só que a letra D está afirmando que no vigésimo dia, eles treinaram 12,5 km. Na minha opinião, a resposta não é essa. A resposta vem agora. Ele quer que você calcule a soma dos termos, dos 20 termos. Vou colocar aqui a fórmula primeiro. Então, ele quer que você faça isso. Primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Na minha opinião, é isso que ele está querendo. Se ele está falando total, né? Então, eu venho aqui. A soma dos 20 primeiros termos. Eu tenho o primeiro termo, que é 3. O vigésimo termo, que é 12,5. vezes a quantidade de termos, que é 20. Isso dividido por 2. Turma, simplificando logo aqui. 20 por 2 dá 10. E aí, o que acontece? A soma dos 20 primeiros termos. 3 mais 12 dá 15,5. Vezes 10 dá 155. Então, na minha opinião, 155 quilômetros. Essa aqui, sim, seria a nossa opção. Vou colocar aqui letra F. Beleza? Porque ele está falando de total de quilômetros percorridos. E a impressão que dá aqui na tabela tem a quantidade de quilômetros que eles correm a cada dia de treino. Não está dizendo que é acumulativo, né? Pelo menos, na minha opinião, não está tão claro. Por mais que ele tenha falado aqui, ó, quilômetros percorridos. Então, por exemplo, no primeiro dia, eles percorreram 3 quilômetros. No segundo dia, percorreram 3 quilômetros e meio. Então, não está claro que isso é acumulativo. Para, no caso, até o 12º dia, eles terem percorrido essa quantidade. Então, se for o gabarito que eles querem, é como se eles corressem só meio quilômetro por dia. E aí, ele vai somando, 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 somando até o... Não, está errado. Na minha opinião, essa questão tem que ser anulada, tá? Então, deixa eu até colocar aqui, ó. E depois um desavisado. Um desavisado. Vem e diz, ó, o cara disse que tinha gabarito e tal. Na minha opinião, essa questão, ela é nula, tá? Tem que ser anulada. Na minha opinião, mil de opinião, vamos esperar o gabarito aí e ver se eles vão corrigir esse gabarito, tá? Vamos para mais uma questão. Turma, uma característica que eu percebi dessa prova do EMA CESTA+, É que eles prezam por ensinar, né? Como é uma faixa etária mais elevada, mais de 60 anos, Então, eles prezam por ensinar o que tem que ser feito na questão. Então, vamos lá. Nessas condições, a probabilidade será. Aí, no início da questão, eles ensinam o que é probabilidade, ó. A probabilidade é usada em muitas áreas de conhecimento para tomar as decisões. A definida, pô, ele fala a definição, ó. Tá? Que é o número de casos favoráveis e sobre o número de casos possíveis, né? É aquilo que eu quero sobre aquilo que eu tenho. Aí, ele vem aqui, ó. O quadro a seguir apresenta membros de um grupo de estudo formado por 12 pessoas. Então, esse é o total. Com suas respectivas idades. Então, vamos lá. Aí, ele fala o seguinte, olha. Considere o evento. Selecionar por meio de um sorteio participantes com idade abaixo de 70 anos. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de escolher pessoas com menos de 70 anos. São 12. Aí, você vai vir aqui na tabelinha e ver quem tem menos de 70. Então, 60, 63, 66, 62, 68, 65, 60 e 59. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui 8 pessoas com idade abaixo do que ele está querendo, que é 70 anos. Então, o número de casos favoráveis são 8. O número total de casos são 12. E aí, bastava você simplificar em cima e embaixo por 4. Quando você fizesse isso, você ia encontrar aqui, ó. 2 textos. 2 textos, a gente vai lá e marca qual a opção. 2 textos, letra A. Beleza? Então, 2 textos, letra A. Está aí, turma. Segunda questão, probabilidade. Bem tranquila. Só aplicação direta da fórmula. Vamos lá. Aqui que é a grande surpresa, né? É mediana. Então, vamos lá. Turma, aqui embaixo a questão fala assim, olha. Com base nas informações, o valor mediano da amostra acima dos níveis de glicemia. Turma, no momento que ele fala, olha, do valor mediano desta amostra acima, você já não precisa mais ler a questão. Só com essa amostra aqui, você tem que saber encontrar a mediana. E uma coisa mais legal, ele deu 15 crianças. Tiago, mas se eu não tivesse olhado esse 15 crianças? Era só eu conferir. Eu tenho 5 colunas de 3, então dá 15. E uma coisa mais legal ainda, turma, mediana, você só precisa encontrar qual é a posição do elemento mediano. Como isso aqui é uma quantidade ímpar, basta fazer o quê? Você vai pegar a quantidade de elementos, que no caso é 15, vai somar uma unidade e dividir por 2. 15 mais 1 dá 16, dividido por 2 dá 8. Isso quer dizer o quê? Que o oitavo termo é o termo mediano. Aí você vai organizar em roll, de maneira crescente e tal? Não. Você vai eliminando mesmo do primeiro até o oitavo. E vai conferindo. Então vamos lá. Quem é o menor dos números aqui? O 55, né? Então já foi o primeiro. Depois do 55 vem quem? 56. Já foi o segundo. Eu quero o oitavo. Depois do 56 vem quem? O 57. Já foi o terceiro. Tem mais alguém na casa do 50? Não, agora eu vou para o 60. Então 60. Já foi o quarto. Eu quero o oitavo. Depois do 60 nós temos o quem? 61. Já foi o quinto. Eu quero o oitavo. Depois do 61 nós temos o 63. Já foi o sexto. Tá? Sexto. Beleza. Vamos agora para o sétimo. Depois do 63 nós temos quem? O 64. Opa, engoli aqui o 59, né? Deixa eu voltar bem aqui que eu engoli o 59. Calma, garoto. Tá nervoso? Então aqui 50. Opa, engoli o 59. Calma que ainda tinha gente aqui. Esse aqui é o quarto. Pronto. Agora não tem mais ninguém do 50, né? Pronto. Foi o quarto. Agora bora para o 60. 60, quinto. Agora tá tudo certo. Depois do 60 vem o 61, que é o sexto. Depois do 63, que é o sétimo. E o próximo é o 64, que é o oitavo, né? Então o oitavo termo dessa minha mostra é justamente o que ele quer, que é a letra C. De certeza que se caísse no Paz de 2024 seria a grande surpresa que eu nunca apostaria em mediana, porque não é o padrão UEMA, mas essa prova aqui é da UEMA. Então de repente poderia acontecer. Já viu o texto. Não precisava eu ler o texto? Não, turma. Nada disso. Não precisava disso. Era só encontrar a mediana dos resultados. E por último, essa questão. Sim, essa aqui poderia cair tranquilamente no Paz do UEMA sem nenhum problema. Não seria um espanto. Apesar de ela ser muito simples. Então vamos lá. Turma, aqui embaixo ele fala o que é razão, que é o quociente entre duas grandezas. Fala o que é proporção, que é igualdade de duas razões. E aí ele pede aqui para você calcular. Ele fala assim, olha. Com base nas informações sobre semelhante de triângulo e nas propriedades de razão e proporção a seguir, determine o valor da medida X em centímetro. Ele quer saber isso aqui. Que valor é X? Turma, se esses triângulos são semelhantes, aí ficou fácil. Bora lá. As figuras a seguir representam triângulos semelhantes, por possuírem ângulos internos respectivos, respectivamente congruentes e lados correspondentes proporcionais. Então você, nesse caso, tem triângulos semelhantes. E aí, turma, semelhança é moleza. Você vai vir do menor para o maior com os lados correspondentes, proporcionais. Então você vai vir aqui, X com esse cara. Então você vai fazer assim, X está para 22,5. Agora eu vou escolher qualquer um dos lados, ou 12 ou 8. Eu vou no 8, que é menor. Então 8 está para quem? Para 20. Eu sempre vou no menor, porque eu não sou bicho. Turma, para facilitar, eu vou simplificar aqui, em cima e embaixo, por 4. Quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar o seguinte. Que X está para 22,5, assim como 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5. Aí nós vamos fazer o seguinte. Esse 22,5 vai vir para cá multiplicando 2. O 5 fica quietinho no lugar dele. Então vai ficar X a ser igual a 22,5 vezes 2. Isso aqui dá 45 sobre 5. Implica dizer que meu X vale quanto? 9 centímetros. Beleza? E aí, turma, sem medo de errar, a gente vai lá e marca a letra B de bora fechar essa prova. E aí nós finalizamos a prova. A próxima questão já não era mais de matemática. Apenas 4 questões de matemática. Show? Então vamos voltar aqui a ficar grandão para a gente finalizar esse vídeo. Turma, sim. Se você vai fazer a prova do Paz UEMA 2024, use a prova da UEMA Sestamate também como treino para você brincar. Inclusive as provas também da UEMA NET, da parte EAD. São provas interessantes para você brincar, treinar. É claro que tem um nívelzinho um pouco diferente, mas vale muito a pena. Essa prova aqui, claro, está num nível diferente. Vem ensinando muita coisa, mas poderia sim ser uma base daquilo que pode cair no Paz 2024. Tá bom? Então se você não é inscrito nesse canal, te inscreve, deixa o joinha. E se você quiser estudar comigo, o professor Tiago Araújo, especificamente para a UEMA, aqui embaixo na descrição tem um link. Clica e me encontra lá na primeira aula. Vai ser um prazer, tá bom? Beijão para vocês, um forte abraço e até lá. Valeu e fui!